Nós estamos aqui nas ruas de Luanda para saber do povo angolano que conselho dariam ao Presidente da República se lhe pedissem quatro conselhos? Se o Presidente da República te chamasse agora para lhe dar quatro conselhos, que conselho darias ao Presidente? Não. O que você acha do João Lourenço? Muito bem, não. Não gostei muito. Ainda não gosto porque ele está fazendo subir as coisas. Ele é que está fazendo subir as coisas, afinal. O Iva. O Iva é quem trouxe o João Lourenço? Não. Então, por que trouxe lá o cozer que ele é que trouxe? Não, não gostei muito. Por que não gostaste muito? Porque o Moçang não conjugou com ele. O João Lourenço começou a governação numa fase muito complicada. Encontrou os cofres do Estado vazio. E está sofrendo também muita oposição. Se o Presidente da República lhe chamasse agora para dar quatro conselhos a ele, e ele podia acatar o teu conselho na hora. Está bem? Atenção, é responsabilidade do país. Quais são os conselhos que você daria? Primeiro, diria a ele para apostar mais na saúde. Porque realmente o nosso país está mal em termos de saúde. Muito mal. Os hospitais andam a faltar de muitas coisas. Nos empregos também para os jovens. Há muitos jovens desempregados. E que têm vontade de trabalhar. Mas o quê? Quantos? Quatro conselhos. Não é suficiente? Não, dois não. Ele quer quatro conselhos da Daniela. Acho que só tem um, dois. Primeiramente, eu poderia aconselhar o João Lourenço a investir mais na agricultura. Ou seja, fazer dos camponeses a agricultura de subsistência em transformar a agricultura mecanizada. Transformar a nossa agricultura em um pilar gigantesco para a sustentação da economia angolana. Mas isso ele já sabe, já está fazendo outra coisa? Não. Está fazendo, mas não está sendo de forma adequada. Não está sendo de forma adequada porque os camponeses reclamam muito de apoio. São esses apoios que eles não têm. No caso de instrumento mecanizado, eles não têm isso. As infraestruturas de ligação, não tem estradas que lhes ajudam a escolher seus produtos. Então, tudo isso aqui existe com que o Estado também valoriza mais um bocado a parte da agricultura. Ou seja, o PIB, o auge do Estado poderia até piorizar mais a agricultura, a saúde e a educação. Para que nós tenhamos o quê? Frutos no país. Primeiro, acabaria com as periferias. Periferias. Há muita gente a sofrer. Investiria a mãe na agricultura. Prestar mais atenção nas medidas ou nos conselhos com a família e praça. Porque essa medida da austeridade mesmo está a fazer com que nós sofremos muito, mano. Ouvir mais o povo. Acatar o que o povo diz e pôr em prática. Não logo no início, né? Porque é difícil. Tem que avaliar primeiro. Sim, tem que avaliar primeiro. Em prática, acho que em quatro lhe daria dois. E nesses dois ele conseguiria seguir e conseguir meter o país em ordem. O segundo, o conselho poderia pedir ao João Luiz para poder investir nos recursos humanos no nosso país. Primeiramente, que eu poderia dizer que, primeiramente, se se fosse a mim ou dizer ao presidente da república, provavelmente tem a ver com o problema da cesta básica da população. E a segunda coisa, para mim, devia ser o problema da água e saneamento básico, que tem a ver com a luz. E a terceira coisa seria o combate à criminalidade, que hoje em dia está mesmo péssima, péssima a nossa sociedade angoliana. E qual seria o último conselho que darias ao presidente da república? O último conselho, para mim, devia ser que o governo vesse a questão principalmente da saúde. Saúde pública. Está muito mal? Está muito mal nos hospitais. Se te elegessem como administradora do teu bairro, o que você faria? Não sei. Primeira coisa que você puder mudar no teu bairro, hoje você é administradora do bairro, o que você faria? Criminalidade. Tem muita criminalidade? Não tanta, mas tem mesmo, mesmo ao vivo, te roubam o telefone, todas as coisas, é difícil. Você luta contra a criminalidade, né? Sim. Mas o que? Água, deveria pôr água. Água, sim. Porque no meu bairro a água mesmo está difícil. Qual é o teu bairro? Ilha. Na ilha de Luanda? Sim. O que você mudaria no teu bairro? Lutaria primeiramente pela delinquência, né? Combateria a delinquência no meu bairro, acima de tudo. E daria as condições condignas aos munícipes do município que eu vá vir a ser líder. Sanamento básico, saúde, procurar de forma direita, procurar dar emprego para eles, ocupar a juventude como atividade desportiva, lazeres, parques de infância para as crianças. Ocupar, no seu geral, os munícipes mesmo. Mas, desculpa, agora se o governo não desse tanto dinheiro para que sustentasse isso, qual seria a sua criatividade para poder angariar valores para você implementar isso no seu bairro? Ou seja, para mim, poder angariar esses fundos para poder implementar esse projeto no meu bairro seria de, ou seja, dentro do próprio município, eu poderia criar uma forma, uma plataforma de que os munícipes possam vir contribuir para que todos eles sintam-se satisfeitos no coletivo. Ou seja, resumindo e concluindo, se digamos que eu seja o administrador do Klamakiaz, Klamakiaz tem um poder econômico muito elevado aqui na província de Luanda, poderia muito bem aproveitar, por exemplo, essas divisas que as praças acabam por arrecadar, mas que ninguém sabe por onde vai aparecer dinheiro. poderia-se usar aquele fundo, poderia-se usar aquele fundo para quê? Para mais qualidade, mais estradas boas, mais iluminação e indireitamente também dava emprego para a juventude. Ok, obrigado. De nada. Valeu. Valeu.